Música Olá, muito boa noite a você que vai chegando aqui na tela do Sportnet A partir de agora vem mais um jogo pra você Amante do handball Liga Nacional de Handball Conferência Centro-Oeste e Nordeste A partir de agora você acompanha mais uma emoção do handball feminino Pra você daqui a pouquinho você vai acompanhar a equipe de Catalão A City Catalão Monveon faz E Monveon parou A equipe do Distrito Federal Daqui a pouquinho já trago pra vocês todas as escalações As escalações Da City Catalão Monveon parou de Brasília Muito bem, você que vai chegando já pode aí Deixando o seu recado, deixando o seu alô Porque daqui a pouquinho chegou a hora Daqui a pouquinho é a hora de fazer aquela chamada Alô Brasília Alô Catalão A partir de agora você vai acompanhando as emoções do último jogo da noite Vai apresentar aí as apresentações das jogadoras E eu já trago pra você aqui a equipe de Catalão Acompanha as escalações As escalações Acompanha 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 as escalações 13 10 16 18 18 19 19 20 O Lago de São João Temos dois, Mariana, três, Maria, Moela, quatro, Vanessa, oito, Rua, seis, Isagame, sete, Juliana, oito, Mel, Rua, Sina, oito, Rua, Sina, Carolina, seis, Mariana, 11, Camila 13, Silvia 14, Téria 15, Amanda 16, Téria 18, Téria 16, Téria 16, Téria 16, Téria 17, Téria 17, Téria 19, 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 Téria Muito bem, você vai acompanhando aí a apresentação Neste momento as jogadoras Vão se cumprimentando A equipe de Catalão ali com o uniforme preto Algum detalhe em dourado A equipe de Brasília Com o uniforme vermelho E detalhe preto e branco E você vai acompanhar tudo aqui Na tela da Esporte Dente Vai chegando, vai chegando pessoal Vai compartilhando Vai compartilhando, vai chegando Então vai chegando, vai compartilhando Alô, Catalão Alô, Brasília O pessoal vai se conectando Obrigado Obrigado Muito bem, então, vamos lá, chegou outra escalação aqui, agora atualizada, então, durante a partida aí vamos identificando as jogadoras. Aí começar com a bola, a equipe de Brasília, para facilitar a letra escrita Faro, melhor para o narrador. Vamos a 30 minutos desse primeiro tempo, 30 minutos de muita emoção. Alô para todos os pernambucanos, alô Pernambuco, bola em jogo para você. E já vem descendo ali, a número 14 é a Isabela. Já fez o ataque, a Ana Carolina, recebeu de novo a Ana Carolina, Isabela. Já vira o jogo lá em cima com a Juliana, recebe novamente a Juliana, foi para o ataque com a Isabela. Coloca a bola ali com a Ana Carolina. Aí jogando ali, também a Mel, a número 8. Vem para o primeiro ataque, consegue ali a primeira falta. Isabela, temos ali também a Mariana. Recupera a posse de bola da equipe de Catalão. Número 19, está ali em quadro, vai jogando ali com a 7, a Ana Clara. Temos ali a número 19, a Kênia. Temos também a número 27, a Camila. Posse de bola da equipe de Catalão. Já desce para o ataque, vem rápido ali. Ana Carolina. Vem e abre o placar. Não está ali aparecendo a Daniela. Temos ali a Ana Clara. Ana Carolina. Retocando essa bola ali com a Isabela. Ana Carolina, Isabela. Também ali a Juliana. Carolina, recebe de novo. Vem aí, que paro. Mas ele recupera a posse de bola. Vamos lá. Vamos lá. Kênia. Essa bola ali vai trabalhando com a Beatriz. Kênia. Faz o jogo com a Camila. É a Camila chamando a Kênia. Foi a Kênia, foi para o ataque. Boa, a defesa da goleira. Número 27, que é a Camila. Na verdade, é a número 27, a goleira Denise. Só corrigindo. A goleira. A equipe de Catalão. Está meio complicado de enxergar, mas parece ser a número 74. Vem chegando a equipe de Brasília. Boa, a defesa da goleira. É isso mesmo, a número 74. Juliane. Desce a Camila. Perde a posse de bola, mas o Apto ali pega uma irregularidade. Temos ali a Daniele. Daniella. A número 8. A equipe de Catalão vai trabalhando essa bola. Chega bem forte ali a Beatriz. Temos aí 3 minutos e 40 desse primeiro tempo. Vem ali e empata o jogo todo igual a Beatriz. 1 a 1. Essa é a Isabela. Rebe novamente a Isabela para armar ali as jogadas da equipe de Brasília. Por essa bola, novamente a Isabela vai girando lá em cima com a número 7, a Juliana. Vem agora a número 2. A Tatiana consegue a falta da equipe de Brasília. Atalão 1, Faro de Brasília também 1. Atalão 1, Faro de Brasília. Ali a Mel também. Essa girada de bola ali pela Juliana. Faz o segundo gol a equipe de Brasília. Atalão 1, Faro 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 de Brasília. Boa jogada. Obrigado. 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 de Catalão. Isabela. Vem pra cima Isabela, já faz o toque ali com a Ana Carolina. Vem girando a bola Juliana. Boa chegada da equipe Paro, não valia mais nada ali no ataque Tayana. Desce rapidamente aí agora a equipe de Brasília com a Camila. Acaba perdendo a posse de bola. Juliana. Bom, vai chegando, vai compartilhando muito boa noite a você e vai nos acompanhando neste momento pela internet. Tayana. Já faz o toque ali com a Isabela. Foi pra cima Isabela. Volta o jogo ali com a Ana Clara. Foi pra cima Ana Clara. Tentou fazer o toque com a Cayana. Falta! Puscava ali a Mariana. Acabou recebendo a falta. Isabela vai tocando essa bola a equipe de Brasília. Carô, vem ali. Carolina. Em cima de novo Catanhana. Tira essa bola rapidamente e vem a equipe de Brasília pra fazer mais um. Jogou muito bem ali agora a Isabela. Pedido de tempo da equipe de Catalão. Tem que organizar ali já que a equipe de Catalão conseguiu ali três gols de vantagem. Relógio travado em onze minutos e trinta e sete. esportenet.tv mais esporte pra você. Muito bem, vamos já voltando para o reinício da partida. Primeiro tempo, seis para a equipe de Brasília. Três para a equipe de Catalão. Catalão, onze minutos e quarenta e dois. Vamos lá, então. Vai trabalhando. Tem a Quênia. Olha o remédio. Boa defesa da goleira Denise. Banda a bola lá na frente. Desce com a Camila. Vem chegando a equipe de Brasília. Recebe a falta ali a Juliana. Temos ali agora a Isabelle. Juliana e Isabelle agora enquadram. Ela é a equipe de Faro de Brasília. Bacana Carolina. Falta em cima da Ana Carolina. E exclusão ali, né? Abre tudo. Deu uma parada de um tempo ali. Vai novamente a jogadora de Catalão recebeu. Atendimento tem um bom atrombado um pouco mais forte. Agora vai a comissão técnica ali agora. testar ali o atendimento. Jogadora de Catalão no chão ali nesse momento. Vou conseguir identificar ali qual seria a jogadora. Mas ali a número 19 é a Quênia. Vai recebendo atendimento. Calou forte aqui em Catalão. Ela fala ali que foi na altura do estômago. E recebe a exclusão por dois minutos a Quênia. Catalão vai jogar agora dois minutos com uma jogadora a menos. retorna do jogo. Camila vai girando essa bola com a número 5 agora enquadra a Luana. Recebe a Camila vem aqui a Luana já recebe essa bola movimentação da Camila. Bola girando ali com a Juliana vem pra cima a Juliana já faz o toque vem a Camila e a bola acaba sendo desviada. Posse de bola da equipe de Brasília acabou recebendo a falta tá na cobrança ali a Luana Luana trabalhando rapidamente ali com a Camila tem a Juliana vem chegando lindo lance no travessão vem chegando livre ali a Tayana bola lançada lá na frente não consegue o domínio teve um desvio a posse de bola que é a equipe de Catalão chegamos aí a 13 minutos e meio primeiro tempo vem a Denise anda lá na frente vem buscando a Mel bola com a Mel bom a defesa da goleira já que da equipe de Catalão Camila vai girando essa bola ali vem ali agora o número 18 a Maria Júlia o número 7 Ana Ana Clara acaba sendo empurrada vem Ana Clara o hábito espé manda voltar a jogada manda ela esperar ali a autorização ali é Ana Clara já faz um toque de bola ali com a Camila recebe a Camila acaba recebendo cometendo uma falta de ataque vem a goleira Denise toca a bola lá com a Maria Eduarda desce rápido vem de novo a equipe para o boa defesa mais uma vez da goleira já que agora desce ali com a Stephanie número 4 vendemos a 14 a Yara vem chegando a equipe de Catalão boa defesa da goleira Denise desce rapidamente agora vem ali a Camila acaba errando a bola ali a Luana mas consegue a falta você que vai chegando vai aí compartilhando nos grupos vai compartilhando aí vai chegando vai galera vai deixando o seu recado vai falando aí de onde você está falando que daqui a pouquinho tem aquela chamadinha de qual cidade você é vem chegando fez o giro e está lá dentro Luana faz o sétimo gol equipe Faro de Brasília bom, vem o Faro tiro de 7 metros a favor da equipe de Catalão vinha chegando ali a Yara a Yara a Yara número 14 quem vem para a cobrança é Ana Clara boa defesa da goleira Denise o rebote vem mais um tiro de 7 e exclusão por 2 minutos para a Luana consegue mais um tiro de 7 metros agora muda a batedora ali agora A Yara Lopes A Yara Lopes concentrada A Yara Lopes Denise do lado já pegou uma vez e não consegue para a Yara 7 a 4 vai girando essa bola ali agora a Camila volta ali com a Ana Carolina a Camila já recebe faz o toque lá em cima com a Juliana a Juliana já trabalha rapidamente com a Maria Eduarda tem rápido tentou o toque com a Isabela não conseguiu o domínio posse de bola da equipe de Catalão 17 minutos desse primeiro tempo 17 e 10 exatamente você vai chegando você vai compartilhando vai aí assistindo o handball feminino Camila vem mais uma vez e está lá dentro gol da equipe de Catalão jogou muito bem ali agora a Dani Ferreira é a Dani está confirmando ali para mim a Ana Clara na verdade vem de novo a equipe de Catalão rapidamente Ana Carolina recebe a falta recebeu o contato falta marcada Isabela 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 já vai a Ana Carolina recebe a falta Camila a bola da equipe de Catalão vai descendo a bola ali agora com a Stephanie faz a jogada ali agora com a Camila Camila vai girando essa bola a equipe de Catalão vem buscando ali a número 16 a verdade é a número 19 que estava ali acabou cometendo a falta a Kenia Maria Maria Júlia 19 minutos e 25 7 para a equipe de Brasília 5 para a equipe de Catalão chegando agora enquadra a Silvia posta de bola da equipe de Catalão bola lançada lá na frente gol da equipe de Catalão encosta no placar restando 10 minutos para o fim do primeiro tempo a equipe de Catalão acabou andando com a bola e exclusão por 2 minutos a Ana Clara acabou falando alguma coisa o árbitro acabou escutando exclusão por 2 minutos um gol de diferença apenas para a equipe de Brasília posse de bola com a equipe de Catalão tem a vantagem de ter uma jogadora mais na linha por 2 minutos vem chegando a equipe de Catalão recebe a pauta não valeu gol da equipe de Catalão em exclusão por 2 minutos agora a exclusão foi da jogadora número 13 a Silvia para o Brasília nesse momento com 2 jogadoras a menos durante 2 minutos e tudo igual 7 a 7 20 minutos e 25 segundos desse primeiro tempo pedido de tempo a equipe de Brasília pede tempo o técnico vai tentar ali acalmar os ângulos de suas jogadoras melhor para a equipe de Catalão esporte neste.tv mais esporte para você Vamos voltando aí para reiniciar a partida 7x7. A equipe de Catalão empata o jogo e nesse instante a equipe Faro de Brasília está com duas jogadoras a menos. Jogadoras em quadra agora 4 contra 6. Jogadoras de linha, né? Vai girando essa bola agora a Isabela. Aparece com a Isabela na Calunina. Chama ali a Júlia. Acaba cometendo a falta. E exclusão por dois minutos para a Ana Clara. Ana Clara, número 7 da equipe de Catalão. Sente ali a jogadora de Brasília, número 5. É a Luana. É a Luana? Estou confirmando ali para você. É a Luana. Já recomeça o jogo. Isabela faz o toque com a Ana Carolina. Recebe a Luana. Foi para cima. Acabou recebendo a falta da número 4. Stephanie. A Fico manda voltar o jogo. 21 minutos e 30. Mantendo a posse de bola e a calma agora a equipe de Catalão. Stephanie. Foi para o toque! Tudo igual oito a oito. Vai trabalhando a bola agora a equipe de Brasília. Ana Carolina. Olha com a Isabela. Ana Carolina. Isabela. Tem a Luana pedindo do outro lado. Tem a número 11. A Camila. A falta a favor da equipe de Brasília. Segura essa posse dessa bola que é a melhor para a equipe de Brasília. Recebe a falta. Ana Carolina. Falta mais uma jogadora nesse instante. São cinco jogadoras. Termina, na verdade, agora os quatro minutos. Agora volta as duas jogadoras. E faz aí o nono gol. A Cítia Catalão. Oito. Vamos ver. Para o Brasília. Nove. O pessoal aí que vai acompanhando aí. Vai falando aí. Eu vou falando aí. Os nomes da cidade. Faro Brasília. Não vou falando o nome tudo da equipe. É muita coisa aqui para se dir até. Igual aí. Já tem falta a favor da equipe de Catalão. Agora. Já tem falta a equipe. Veio o toque ali com a Francielle. 23 minutos e 20. Primeiro tempo. Posse de bola com a equipe de Brasília. Volta para a quadra ali agora. A Juliana. Faz o toque com Luana. Já chama ali Ana Carolina. Luana. Lá em cima. Nós temos a Juliana. Ana Carolina. Segura essa bola com a Luana. Fez a finta Recebe a falta Tiro de sete metros E a exclusão Por dois minutos A jogadora de número 18 A Maria Júlia Tiro de sete metros Taque E bola na rede Consegue dois gols de vantagem 23 minutos e 50 Vai trabalhando essa bola A equipe de Catalão Vem descendo Falta de ataque, a goleira Denise Já manda essa bola lá na frente Com a Juliana vem chegando Pécimo primeiro gol Chegou bem a Juliana 24 minutos e 32 Franciele Trabalha essa bola ali com a Isadora Já vira o jogo lá A Stephanie Recebe de novo A Isadora vem para a marcação Recebe a falta A Franciele Adora Quênia Recebe de novo a Quênia Vem a equipe de Catalão Fez o toque Vem chegando Com o efeito A bola acaba saindo Isso Fortinet.tv Mais esporte para você Vai girando essa bola Agora Luana Aí o toque com a Juliana Recebeu a Luana Consegue agora Abrir agora Quatro gols De vantagem A equipe de Brasília Stephanie Vem a assiste Catalão Recebe a falta Agora enquadra a Ana Cláudia Fica na equipe de Catalão Para isso o toque é a Stephanie Sobre com a Ana Cláudia Stephanie de novo Tamo para dançar E bata essa bola para fora 26 minutos e 10 O Ana Juliana Para que que a Ana Carolina Vem a Juliana Foi para cima a Juliana Fez o toque com a Ana Carolina Ficação forte Juliana Vem a Ana Carolina Bola da Traf No rebote da Traf De novo Mas acabou tendo em razão A área da goleira ali Fosse de bola Da equipe De Brasília Atenta no rebote ali a Silva Mas acabou mandando na trave Melhor para a equipe de Catalão Fosse de bola com a equipe de Catalão 27 minutos e 20 Stephanie Aí trabalhando essa bola ali com a número 9 Regina Stephanie Faz o toque ali agora com a Isadora Vem Franciele Isadora Stephanie Daniel vem trabalhando essa bola Da virada Defesaça da goleira Denise Vem chegando a Franciele sozinha Mas a Denise deu um tapa nessa bola Desviou Fosse de bola com a equipe De Brasília Vamos chegando aí a 28 minutos Primeiro tempo 12 para a equipe de Brasília Faro Brasília 12 Assiste Catalão 8 Tentou a roubada de bola Posse de bola ali com a Camila Acabou fazendo a falta Posse de bola com a equipe De Brasília Silvia Olha o toque Vem chegando Juliana Acaba recebendo a falta Ana Carolina Juliana A ex-abertura O jogo ali com a Gabriela Agora enquadra Número 18 Roubada de bola Vem a Stephanie Stephanie e Denise Na trave Agora vem o contra-ataque Com Juliana Foi pra cima Juliana Chamou a marcação E recebe a falta Ana Carolina Uma jogada ali Agora com a Isabela Isabela levada Pra fora da quadra Falta já Cometida Consegue A posse de bola 29 minutos e 20 Entramos aí no minuto final de partida Nesse primeiro tempo 12 para a equipe de Brasília 8 para a equipe de Catalão Vem chegando Kenia Stephanie Foi pra cima Stephanie na trave Perde mais uma oportunidade Agora desce Restando em 15 segundos Para o fim da partida Da partida Nesse primeiro tempo São dois tempos de 30 Esse é o primeiro tempo Vai levando melhor Por enquanto A equipe De Brasília 3 segundos Vem chegando Fim de papo Nesse primeiro tempo Para o 12 A equipe de Catalão 8 Voltamos daqui a pouco Então com o segundo tempo Esportenet Ponto TV Mais esporte pra você Obrigado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto